olá pessoal tudo bem com todos vocês espero que estejam, o que estou falando é online sou um criador de conteúdo aqui para a plataforma, falo sobre o whatsapp modificado e personalização bom pessoal o vídeo de hoje é sobre o meu whatsapp, esse lindo molde do wallpaper para vocês bom eu não vou estar mostrando nada, só vou estar apresentando o molde aqui para vocês e está mostrando a vocês como ele está, e está realmente lindo de verdade vou estar mostrando bolha, tiques e fonte, e ícone de notificação e vou estar mostrando o design do molde, lembrando que o Mi está na versão 9.66 link para download vocês já estão encontrando da cópia primária e da cópia secundária no primeiro comentário fixado bom pessoal, eu tirei de colocar no... como é o nome? eu tirei de estar colocando os links para download na descrição porque eu estava levando muito aviso no canal aí acabei tirando, tá bom? e colocando no primeiro comentário fixado sempre vai estar lá, de agora em diante todo o molde que eu postar vai estar no primeiro comentário fixado, tá? então... é... aproveita, vocês vão ter que ir lá nos comentários aproveita e já comenta, tá? sobre o molde bom pessoal, o molde é esse esses ícones foram feitos pela Simone e foi montado o molde também por ela, tá? então, o molde está bem bonitinho bem editado e bem bonito tenho certeza que todos vocês vão gostar bom pessoal, eu abri o molde aqui para vocês vou estar vindo aqui na parte das configurações como vocês podem ver, tudo bem personalizado vindo aqui na parte das configurações do oficial tudo bem personalizado para vocês vindo aqui em ajuda e dados do app vocês vão estar no meu WhatsApp versão 9.66 na base 2.23.1.76 pacote secundário que é o que eu estou crédito ao desenvolvedor do Fold e remode feito por mim, beleza? então, tá aí e tudo bem bonitinho e bem personalizado como vocês sabem, a gente tenta trazer o melhor a cada dia para vocês esse molde está muito lindo e vale realmente a pena você estar baixando bom pessoal, como vocês podem ver estou na tela de início vindo aqui, estou na tela de grupo status e chamada então vai estar aqui, todas as telas aqui para vocês tudo bem personalizado como vocês estão vendo vindo aqui em um grupo como vocês podem ver tudo bem personalizado com efeito ativo caso vocês queiram desativar os efeitos pessoal tanto de queda como de rolagem para cima e para baixo é simples e fácil vocês vão vir na engrenagem ou vocês vão abrir as configurações do modificado vai vir em tela inicial e botão FAB e vai vir nas opções de efeito aqui vocês vão estar personalizando a parte de efeito que é efeito 3D, efeito de rolagem para cima e para baixo e efeito de queda no caso aqui o efeito de queda só está ativado para a tela inicial para a tela de conversa não está se vocês quiserem ativar para a tela de conversa é só vir aqui ativar o efeito 3D vocês também vão ficar a critério se vocês quiserem ativar ou não se caso esse efeito aqui que está aplicado que vai ser o que vai estar aplicado no tema estiver dando erro para vocês aí vocês vão tocar no status ou ir para uma ligação e vocês tocar e abrir uma conversa vocês mudam o estilo do efeito é só trocar que vai destravar normalmente porque em alguns aparelhos esse efeito 3D que é esse efeito aqui ele não funciona em todos os aparelhos por isso que tem alguns remodes aí que removem esse efeito por causa disso no meu caso aqui no meu ele funciona normalmente então vai de aparelho para aparelho não é todos que tem esse erro e é isso aí pessoal sempre que a gente traz os mods aqui para vocês a gente tenta deixar ele da melhor forma possível vindo aqui nas opções dos emojis como vocês podem ver tudo com lacinho aí o Mi tem é o único remode de whatsapp que tem as opções do lacinho onde vocês tem os emojis aí personalizados para quem gosta e eu vou estar mostrando para vocês também as bolhas e os tics e os ícones de notificação e os ícones da launch vindo aqui na engrenagem vindo aqui em configurações e backup de dados vindo aqui em aparência vindo aqui em ícone como vocês podem ver vai ter vários ícones aí do personagem aí para vocês estar utilizando vai ter vários ícones também de notificação para vocês estar utilizando aí do personagem e vai ter aqui né estilos de fonte colorido onde vocês também podem estar utilizando e escolher a qual que vocês queiram estar utilizando então vai ter vários estilos de fonte aí né que só o Mi te oferece voltando aqui na parte de tela de conversa vindo aqui em bolhas e tics vocês vindo aqui na parte de tics vai ter vários tics aqui personalizados para vocês então vocês também podem estar escolhendo aqui o qual que vocês queiram utilizar e lembrando que tem tics da personagem também a mesma coisa vai ter várias bolhas para vocês estar utilizando e ter a bolha da personagem também né onde vocês podem estar utilizando e aí vai ficar a critério de cada um de vocês como vocês queiram estar utilizando então é só vocês escolherem e personalizar o de vocês da melhor forma possível bom, a nossa personalização de hoje foi essa nesse formato aí espero que vocês gostem mas se vocês quiserem mudar vai ficar a critério e é isso aí muito obrigado para quem ficou comigo até o final do vídeo e até o próximo e até o próximo e até o próximo